Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganhar a sua amada E a desgraça, fugiu o caminqueiro Ela vivia no mesado cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesado Desça daí, seu porno, desça daí Desça daí, seu porno, desça daí Desça daí, chifrudo, o que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi ados pra voar Desça daí, seu porno, desça daí Desça daí, chifrudo, desça daí Desça daí, seu porno, o que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi ados pra voar Qual é a desse cara Que tá ali no quarto andar Despendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi ganhar na sua mata E a desgraçada Hoje em pouco arrequeiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos Tentaram me avisar Mas meu amigo você